Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, vocês estão lembrados dessa placa aqui? É essa aqui, ó. Placa Rodrigo. Ó o Rodrigo levando lá de direita, ó. Quase duas horas, pessoal, de luta aqui com essa placa. Se você não assistiu esse vídeo aqui, você não vai entender muito o vídeo de hoje, tá? Mas foram quase duas horas nessa placa aqui, tá? E, infelizmente, eu acabei desistindo. Eu joguei a toalha lá, né? Porque realmente, no final, quando eu achei que estava tudo beleza, que o negócio ia funcionar, o negócio simplesmente não funcionou. No resumo, a placa está faltando 5 volts, tá? A bobina dos 5 volts é essa daqui, tá? E não gera 5 volts. Bom, não gerava 5 volts, né? E aí a placa não estartava, a placa não ligava. Ela fica assim, ó. Deixa eu ligar ela aqui pra vocês. 19. Olha lá. Ela fica lá dando aqueles 10 miliampere. Na fonte, você pressiona o botão e nada acontece. Bom, beleza. Tudo bem. Se você assistiu aquele vídeo lá, vocês sabem tudo que eu já fiz na placa. Então, seria bom estar até assistindo outro vídeo antes de continuar assistindo este vídeo aqui. Mas o que eu estou pedindo aqui pra essa placa? Estou pedindo uma revanche. É, a revanche, pessoal. Aqui eu estou pedindo uma revanche porque eu acho, fazendo mais uma análise aqui com mais calma, mais calma sim. Já estou aqui há 40 minutos analisando essa placa. Eu acho que eu descobri o defeito da placa. Bom, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, pra quem assistiu aquele vídeo sabe que a placa, ela só apresenta os 5 volts aqui, deixa eu pegar aqui. Ela só apresenta os 5 volts aqui na PL, como vai estar agora, 5 volts. Ela só apresenta quando eu retiro o jumper, bem na frente aqui da PL. Se eu retirar o jumper, aí, legal. Eu tenho 5, eu tenho 3, tá bom? Eu tenho todas as voltagens da placa, tá bom? Tenho voltagem todas normais, as primárias, né? Todas normais. E aí, pessoal, o que eu fiz? Deixa eu desligar aqui. Vou falar pra vocês como é que foi a minha linha de raciocínio aqui de análise. Ainda não está reparada, tá? Eu só consegui um norte, tá bom? Então, aqui, ó, vou compartilhar com vocês aqui o esquema elétrico. Tá aí, tá? Então, aqui nós estamos no P1-905, né? Que é o PWM dos 5 volts, né? E aqui, ó, mais 5 VW, ele é o PWM. E aí, o que que acontece? Quando eu abro esse jumper, né? Então, eu removo aqui, ó, a solda dele, eu fico com os 5 volts de cá, mas, claro, que eu não vou ficar daqui. Isso é natural. Beleza. Mas, quando eu fecho o jumper, tá? O que que acontece? Eu fico totalmente sem 5 volts nessa linha inteira, tá? E aí, você vai falar. Temos um curto na linha, Rodrigo. Muito fácil. Legal, vamos analisar. Aqui, vocês conseguem pegar? Conseguem. Quando eu estou aqui, vocês conseguem ver o meu multímetro. Escala de continuidade. Ah, mas eu vou ter que mostrar de toda forma aqui pra vocês. Calma lá. Escala de continuidade na PL. Claro que agora não vai dar, porque tá aberto o jumper. Então, vamos olhar diretamente no jumper. O microscópio no jumper aberto, tá vendo? Aí, o jumper tá aberto, tá? Aqui, do lado de cá do jumper não tem, e do lado de cá também não bipa. Ah, mas não tá funcionando o seu multímetro. Ele também não tá bem encostado lá. Tá bom, vai olhando lá, ó. Tá bom? E o multímetro está funcionando sim. Se eu colocar aqui no terra aqui, ele vai bipar. Ok? Então, beleza. Então, não tenho aqui, então, nada ligado ao terra. Mas eu consigo fazer isso aí ficar ao terra. É esquisitíssimo isso. Vou ligar a placa. 19 volts. Ó, liguei. Só de ligar. Quando eu desligo ela, vocês viram que eu não fiz nada. Eu só liguei e desliguei. Se eu vier aqui agora, ele vai me dar um curto. Não é estranho? Me deu uma resistência baixa, na verdade. Mas já, já, esse curto vai embora. É curto momentâneo. Já foi. O curto já foi embora. E aí, você assistindo, se você assistiu lá quase duas horas, e você assistindo agora, você já sabe me dizer o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo, pois é, provavelmente, aqui ainda você não vai arriscar nenhum palpite, porque qualquer um partiria logo para o esquema elétrico. Isso é o que nós vamos fazer. Tá bom? Qual foi a minha linha de raciocínio? Ok. Se eu tenho 5 volts na placa, quando eu abro o jumper, né? E eu fico com 5 volts aqui, então eu tenho 5 volts. Então, o problema realmente está na linha dos 5 volts, né? Mas, provavelmente, isso aqui é para ser um certo, um verificado. Provavelmente, não bem no 5 val W. Alguma coisa que ele esteja alimentando, né? Alguma coisa que ele alimenta, né? Então, eu comecei aqui, ó. Comecei a procurar aonde que ele estava indo, né? Vocês estão vendo aqui o esquema? Porque teve um dia que eu fiz uma gravação falando que estava mostrando o esquema. Depois eu fui assistir e estava mostrando só a placa. Mas, aqui, ó. Vamos continuando, ó. 5 val W. Ele alimenta esse PU 1207, tá? Esse PU 1207 é a tensão de mais 1,35 volts, que é a tensão da DDR3L, da memória, ok? Não tem nada de errado aqui. Continuando. Ele alimenta, também, esse PU 602, tá bom? Juntamente com o mais 3 val W, tá? Eles alimentam esse circuito aqui, que é o mais 1,5 VSP. Eu não cheguei a conferir o que está alimentando isso aqui, porque realmente não faz sentido, tá bom? Ele alimenta aqui. Como que eu estava fazendo? Como eu chegava, por exemplo, PU 602, né? Então, eu vim aqui e eu já vinha direto aqui, ó, do lado da saída, da saída dele, e eu já verificava com o multímetro se tinha algum curto do lado de cá, tá? Não tendo curto, não tem mais o que verificar, ok? Então, continuando. Cheguei aqui nesse PU 701, e eu fui em cada um, pessoal. Eu fui em cada um, tá? Que é a tensão do mais 1,05 VS. Está bem pequeno para vocês aí, né? Mas tudo bem, não importa, porque também não é aqui, tá bom? Aqui eu verifiquei na PL 701, não está bipando. Continuando. Nenhuma PL bipa, tá? Já vou deixar bem claro para vocês, mas já já a gente pode olhar isso também. Nenhuma PL bipa. Você já ficou curioso, né? Te garanto que muitas pessoas vão ficar curiosas aí para saber aonde que está o problema. Bom, aqui também ele alimenta esse circuito aqui. Deixa eu ver que circuito é esse. Esse aqui é o que leva para o processador, tá bom? Mas também não é ele, tá? A gente pode verificar depois na PL 9 que não tem curto. Depois eu vou verificar todas as PLs para vocês verem que não tem curto, tá bom? Continuando aqui, é o mesmo circuito ainda. Ele vai me dar ok que terminou de verificar, mas na verdade é porque ele não começou desde o início. Ele também entra aqui na linha do LCD Power, tá bom? E ele também alimenta aqui esse outro circuito. Está vendo o tanto que é chato fazer uma análise, pessoal? Multímetro, verifiquei aqui, não tem curto. É, não é fácil não. Aí ele vem aqui para essas portas USB 3.0. Verifiquei também se tinha curto. Aqui na saída não tinha curto. Aí ele vem aqui nesse circuito que é o circuito do quê? É um circuito aonde ele transforma... Não, na verdade é um circuito que ele só habilita aqui, ó. Ele habilita aqui, ele entra no gate aqui para poder habilitar o mais 5 VS passando para o mais 5 VOOD, mudando os nomes. Aí vem aqui, beleza? Aqui também ele faz parte aqui do circuito da bateria, do LED da bateria, aqui também. Não, aqui é o 3V. Agora, acho que tem outro lugar aqui que ele alimenta também. Ah, aqui em cima é o Power. Beleza? Estão vendo que eu já estou sabendo de cabeça, né? Aí aqui mais uma vez, porta USB e tudo mais, vim com multímetro, nada aqui também. E aí, Rodrigo, aonde que esse negócio vai parar, cara? Aqui. Aonde o mais 5 VAL W se torna mais 5 VS. Pois é. Bom, vamos lá. Como que funciona esse circuito aqui? Eu tinha até circulado aqui, ó. Como que funciona esse circuito? Quando a gente pluga a fonte, o mais 5 VAL W, ele vem direto para cá. E ele chega aqui nesse MOSFET Q23, esse MOSFET de canal N. Ok? Aqui, ó. Por que canal N? Porque a seta está virada para o G. Ok? E se vocês repararem bem aqui, ó. Se vocês repararem bem, como que funciona esse MOSFET de canal N? Ele recebe essa tensão aqui de mais 20 VSB. Quer dizer, uma tensão de alta. Ele recebe essa tensão aqui no gate. Sendo assim, ele já habilita essa passagem do dreno para o source. Ok? Fazendo com que virasse mais 5 VS. Tá bom? Como essa tensão de mais 20 SB aqui, eu não cheguei aí muito a fundo. Mas provavelmente essa tensão aqui, ela já é uma tensão primária. É uma tensão que já está habilitando. Eu acredito que seja primária, tá? Agora, se ela também não for primária também, é depois do start da placa, ela já vai fazer isso aqui. De toda forma, eu coloquei meu multímetro aqui. Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos. Deixa eu organizar aqui para vocês. Muita paciência. Tem uma maritaca aqui gritando. Toda tarde, elas vêm. Ó, deixa eu ver aqui. Q23. Meu Deus! Cala a boca aí, maritaca! Que isso? Tá doidona, maritaca! Vamos lá. Que é 23. E eu tenho aqui, ó, o pino 1, o pino 2 e o pino 3, que é o source. O pino 4, que é o gate. E o dreno, aonde está vindo os 5 volts. O 5 val W. Então, do lado de cá do 5 val W, eu não tenho curto. Vocês estão vendo? Não bipa, nada acontece. Tudo certo. E do lado de cá, no gate, vamos verificar o gate, também não tenho curto. Mas como é que está o source, Rodrigo? Olha a resistência do source. Resistência baixíssima. Então, tá. Então, o que eu descobri com isso? Eu descobri que nós temos um curto sim, uma resistência muito baixa. Bom, Rodrigo, e aí? Como é que você fez para você descobrir que aí é o problema, né? Bom, o que eu fiz? Peguei minha fonte de bancada, coloquei aqui 5 volts, 4.3, tá bom também. E aqui, pessoal, eu injetei a tensão. Ó, vou injetar essa tensão aqui. E olha lá como é que está. 1.52, ou seja, 1 ampere, 520 miliampere, né? Legal, hein? Tá, e o que esquenta? Bom, aí que está o problema. O que esquenta aqui, o que está esquentando aqui, é algo aqui. Não está esquentando, ele está queimando. Ó, aqui eu até consegui. Estou parando o dedo, agora há pouco eu não estava conseguindo parar o dedo. Mas tudo leva a crer? Não é aqui. Eu vou descobrir. É um desses camaradas aqui, achei. Ó, é aqui, ó. É nessa região. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar descobrir agora qual deles que é. Será que se eu ligar a luz fica ruim para vocês agora? Vai ficar um pouco de ondulação aí, mas eu acho que fica melhor, né? Está meio escuro aqui. Bom, basicamente, pessoal, o que está esquentando aqui, ó, é essa região. Como é que é? É essa região aqui, ó. É esse, eu acredito que seja esse cara aqui, ou alguma coisa aqui perto. Deixa eu ver se já tem algum capacitor aí na cara, assim, que dá para ver. Não, não tem, né? Temos alguns resistores ali, mas não temos. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar um álcool, porque eu tinha identificado que estava queimando, mas eu ainda não tinha identificado aonde. Resolvi começar o vídeo para a gente depois fazer isso juntos, tá? Eu vou encharcar aqui, ó, de álcool. Essa região, tá bom? E agora eu vou injetar, atenção, e vamos ver o que seca primeiro, né? O que vocês viram que secou primeiro? Eu, na minha opinião, o que secou primeiro, o que secou primeiro foi esse cara aqui, tá? É estranho. Vamos de novo. Vamos de novo. Deixa eu ver aqui, vai. Eu achava que poderia ser até esse diodo aí, mas não é não, hein? Isso aqui é um diodo, ó. Está escrito DA, está vendo? Então, ele é um diodo. Vamos ver de novo, vai. Vou injetar, atenção. Fica de olho aí. Vamos lá. 3, 2, 1, injetando. Meu Deus, eu não consigo saber exatamente o que é. Vou mais uma vez, tá? Quero ter certeza do que é. Eu sei que alguma coisa aqui está queimando. Mas eu ainda não sei o que. Deixa eu colocar ele mais assim. Vamos lá. Parece que o que esquenta vem daqui mesmo, pessoal. Vem dessa região aqui, ó. O que parece ser esse RA34. É, o RA34 esquenta muito, mas essa região aqui também esquenta. É estranho. Vou botar o dedo no RA34 aqui e vou ver se eu tomo a queimada. Não. Não é nenhum desses. Sim, tem que ter coragem. Achei, pessoal. Esse capacitorzinho aqui, ó. É ele mesmo. Esse capacitorzinho aqui, ó. Ele está esquentando. Então vamos fazer o teste de novo. Dessa vez eu vou deixar os mais perto. Ele esquenta. Tá? Ele esquenta. E tem que ter coragem para botar o dedo. Você tem essa coragem? Ou se não, você pode comprar aquela câmera, né? A câmera é show de bola. Porém, no momento, sem condições, né, pessoal? Absurdo. Prefiro queimar meu dedo aqui mesmo, queimadinha da alegria, do que a câmera no momento. Vamos lá. 3, 2, 1. Esquentou, mas engraçado. Parece que ele esquenta mais a região aqui toda. É estranho. Vamos fazer o seguinte. Vamos retirar esse capacitor daí. Vamos retirar o capacitor. Primeiro vamos verificar se ele está em curto. Ó, dos dois lados tem que estar. Ele não está em curto. Olha que estranho, ó. Esse capacitor não está em curto. E esse? Também não. E eu tomei uma queimada ali esquisita. E esse? Tem que limpar dos dois lados. Agora, eu jurava que o problema é esse cara aqui. Está vendo que tem até um furinho? Ele está meio estranho, esse cara aqui. Está vendo aqui, ó. Ele tem alguma coisa estranha nele. Mas ele está bom. Então, é o seguinte. A gente tem que lembrar que nem tudo que dissipa calor está em curto. Então, não adiantaria eu tirar o capacitor, não. Eu estou tomando queimadas aqui e eu não consigo decifrar de onde está vindo. Só sei que eu queimei o dedo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui está. Mas não é dos dois lados. Do lado de cá. Do lado de cá está normal. Do lado de cá está em curto. Do lado de cá não. Do lado de cá sim. Do lado de cá sim também. Do lado de cá sim. Do lado de cá também. Olha, esse aqui já está mais esquisito. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pode ser o próprio PWM também, tá? Deixa eu só conferir isso aqui, vai. Calma, olha. Do lado de cá ele está vitando mesmo? Tá. E de cá. Também. Só que de cá ele está tendo uma leve resistência lá ainda. E de cá ele está sem resistência. Tá? Se for isso mesmo, ele tem uma fuga. Uma fuga quer dizer que ele trabalha como se fosse um resistor. Tá? Vamos ver o de cá. De cá está zerado ali. Está zerado aqui. E de cá. Não me dá valor. E de cá também não. O único que me pôr foi esse. A coloração dele está um pouco diferente dessa. Mas está praticamente igual a essa. Não sei se um problema pode ser o CI. Aqui que está causando um curto nele. Ou se é ele que está um curto. Né? Deixa eu fazer mais um teste aqui. Vou botar o dedo no CI. E vou injetar essa tensão de novo. Se você tiver coragem, faça assim também. Tá bom? Meu dedo está em cima do CI aqui. Deixa eu mudar a câmera. Porque para vocês não faz sentido. Agora eu vou ter que tirar aqui também. Senão vocês não vão aguentar não. Deixa eu acender uma luz de trás aqui, pessoal. Pera aí. Se der a luz do meu vídeo. Aí. Dá uma melhorada, né? Uma leve melhorada. Ó. Dedão aqui. Se puder pegar o dedinho menor. Melhor ainda. Não é esse que eu vou injetar. Cadê meu injetor? E aqui, ó. Você coloca um dedo. Mais uma posição em cima. Só do que você quer. E eu consigo parar o dedo em cima dele. Meu dedo está em cima dele. Agora ele esquentou para valer. Agora ele está quente. Então eu vou tirar de novo. Deixa eu dar uma esfriada. Resumo. Eu coloquei. Esperei. Tá? Ele veio esquentando gradativamente. Agora eu vou colocar aqui, ó. Próximo desses capacitores aqui. Vamos ver. E também não, pessoal. Bom. Vamos fazer o seguinte. Chega de parte teórica. Vou retirar esse CI. Vamos retirar esse CI aqui. Porque senão não dá, né? Vou remover o CI. Que me parece ser um CI de áudio. Parece ser o CI de áudio. Não tenho muita certeza. Depois a gente verifica lá. Aí você pode falar. Mas o problema pode não ser o Q23? Não pode, pessoal. Não pode ser o Q23. Você sabe por quê? O Q23, ele não tem... Nenhuma parte dele está ligada ao Terra. Então não teria como ele estar entrando em curto. Ok? Não teria como. A não ser ele entrando em curto com o Gate. Mas o Gate também não está... O Gate também não está dando continuidade. Os únicos que estão dando continuidade é o Source. Acho que eu já consigo tirar ainda. Vamos ver. Ainda não. Tirei. Esperar um pouquinho para colocar ele na bacada. Porque senão, sabe o que acontece? Ele gruda. Prontinho. E agora, com o multímetro, tem que esperar dar uma esfriadinha, tá? Às vezes, a gente faz isso aqui quente e ele dá uma medição errada. Mas eu vou tentar aqui assim mesmo. Vamos ver se agora aqui no Source, na verdade, se ele ainda continua bipando. Se sim, a gente vai continuar averiguando, tá? Olha, continua bipando. Não é ele o problema, tá? O problema não é o PWM, ok? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver do outro lado da placa. O que nós temos do outro lado da placa? Temos esse botão. Hum, a placa está quente pra caramba. Queimei meu dedo. Nós temos esse botão aqui do outro lado da placa. Ok? Bom, eu sei que o problema está nessa região. Porque essa região esquenta pra caramba. Agora. Difícil vai ser encontrar, hein? O único lugar que realmente esquenta nessa placa é essa região, tá? Vou soprar aqui um pouquinho. Beleza. Vamos voltar pra cá de novo e vamos ver. Não vamos injetar tensão por agora, não. Mas vamos tentar descobrir se tem alguma coisa em curso. Será que aquele capacitor ainda continua bipando? Mesmo após eu ter retirado? Ficou bom, hein? A imagem ficou boa depois que eu acendi a luz de trás. Vamos ver então. O capacitor que a gente tinha visto foi exatamente esse daqui. Vamos ver. Ele ainda está bipando de um lado e ainda bipa do outro. Do outro ele está totalmente GND, terra. Do lado de cá, ele está me dando uma resistência baixa. Essa resistência baixa me parece ser a mesma resistência que está aqui no Q23. Olha, vamos olhar. É a mesma. Está vendo? É a mesma resistência. Pode ser como pode não ser. Não acredito muito. Vamos continuar dando uma olhada aqui por perto até que essa placa dê uma esfriadinha. Um teste que eu poderia fazer, mas eu teria que analisar mais o esquema ou dá pra fazer também? Seria remover o Q23 e ver se a placa liga. Será que a gente faz isso? O que vocês acham? Vamos retirar, vai. Vou retirar o Q23 e ver se a placa liga. Ah, lembrando que quando eu retirar o Q23 eu tenho que fechar o jumper aqui. Ok? Não sei se essa placa vai ligar sem os 3 VS, os 5 VS. Eu acredito até que não, pra falar a verdade. Mas a gente nunca sabe. VS significa que ele faz parte da secundária. Então, realmente, ele só vai aparecer depois que a placa estartar. Tirei. Ih, acabei esbarrando ali. Não vi. Vamos já colocar no local aqui, tá? Nem vi eu esbarrando. Prontinho. Um pouquinho torto, mas estético, né? E agora eu vou fechar. Meu Deus, mas que placa que esquenta a face, hein? Tô vendo um susto aqui agora. Eu vou fechar aqui, ó, o jumper. Tá vendo o jumper aí? Deixa eu fechar esse jumper aí. Só ligar o meu ferro de solda aqui. Um rapaz perguntando se deu certo o reparo do notebook dele. Porém, o que eu mandei pra ele foi que o valor do orçamento pra mim tentar o reparo, né? Eu não consegui tentar, né? Sem saber se pode, como é que eu vou saber? Né? Eu posso prosseguir, né? Não tem como fazer tentativa sem ter o orçamento aprovado. Ó, eu vou fechar aqui. Aperta frio. Aperta frio, pessoal. Acho que agora vai. Tá um pouco frio, mas... Mas deu. Tá lá. Beleza. Vamos ver se essa placa liga? Não sei não. Vamos ver, hein? A gente vai fazer o teste agora. Tô subindo aqui a fonte. Deixa eu mudar a câmera aí. Fica melhor. Na verdade, eu só quero saber se ela liga. Não precisa dar imagem, nem nada. Eu só quero saber se ela liga, tá? Será que os 5 volts vai estar... Ih, não. Já deu foi um curto. E esse curto, provavelmente, é porque tá faltando aquele... aquele PWM, tá? E aí, isso pode acontecer. Quando tá faltando alguma coisa, pode acontecer. Então, aqui, já me deu alguma coisa errada. Não vai dar certo. Se eu ligar de novo, tá subindo direto a 280. Então, provavelmente, o PWM tá fazendo falta também. Ok? A gente vai ter que recolocar esse PWM lá de volta. pra ligar. Mas o 5 volts já tá presente na placa? Mesmo que eu vi ali que tá dando 270 mA, deixa eu ver se o 5 volts está presente na placa agora, depois que eu retirei. Sim, está presente, pessoal. Então, ótimo. Já sabemos que o 5 volts está presente. Vou vir aqui, ó. Essa parte aqui, eu tenho que ter 5 volts de um lado. E do outro lado, claro que não, porque do outro lado era onde deveria passar. E o gate aqui, deixa eu ver se o gate já recebe essa tensão. Sim, já recebe uma tensão. Então, o gate ali já está habilitando. Já está habilitando pra estar fazendo essa passagem do mais 5 VS. Porém, não faz a passagem. Então, a gente já descobriu que o 5 volts passa depois que tira o Q23 daqui. Então, o 5 volts agora sim está presente. Demos mais um passo nessa nossa revanche aqui. Confirmando aqui que está bipando. Sim, está bipando. Vamos agora voltar a injetar tensões nessa placa. O que eu vou fazer? Como agora a placa deve ter dado uma esfriada, eu espero, um processador muito quente. Processador quente pra caramba. Provavelmente, aqui ali, consumo de 270 mA pode ter levado para o processador. Não sei dizer. Vamos agora baixar aqui para 5 volts de novo e vamos injetar a tensão aqui de novo. Vamos ver o que dá. ó, continua. E essa parte da placa aqui você não consegue parar o dedo, pessoal. Aqui queima muito. Aqui não. Mas aqui, ó, essa região aqui, ó, não dá para parar o dedo. Aquele capacitor que não está em curto ele está fervendo. É muito estranho esquentar tanto. Ó, vou mostrar para vocês. Aqui está a região. essa região, tá? Essa região aqui, essa região aqui, ó, aqui, ó, essa região aqui, ó, ela esquenta muito. Ó, veio um capacitor de coloração diferente aqui, ó. Hum! Vamos botar o dedinho em cima dele. Não, primeiro vamos ver se ele está em curto, pai. Não adianta também. Vamos ver, vai. De um lado, eu tenho curto. E do outro? Não tenho curto. É, é uma coisa, não faça o que eu fiz, tá? Eu estou fazendo, se bem que eu estou só injetando tensão aqui, não tem problema. Mas se a placa estiver ligada, não faça essa medição de continuidade, tá? Só faça com a placa desligada. Olha isso, não me dá tensão nenhuma. Como que pode isso? Aqui também eu não tenho. Aqui, ó, essa região aqui, ela esquenta demais. Você não consegue parar o dedo. E eu não tenho curto em nada aqui. É algo inexplicável. A não ser que está do outro lado da placa. Será que está esquentando tanto que está por baixo aqui? Alguém andou mexendo aqui, né? Essa é só da de fábrica, né? Alguém andou mexendo aqui mesmo. Essa aqui já é de fábrica. Essa daqui está meio estranha, tá vendo? Vamos ter que fazer o seguinte. Espera aí, vamos ver uma coisa aqui. Esse conector aqui, não sei para que serve. Vamos ver se ele... Deve ter algum pino dele, que está GND, né? Não tem nenhum pino dele, que está GND. Mas aqui, ó, é o botão do touch. Será que o botão do touch que está esquentando desse jeito? Não acredito muito, não. Não, não tem curto aqui. Aqui eu tenho, mas é porque faz parte do botão mesmo. Quer dizer que se eu pressionar aqui, ele tem que fechar o curto lá. Não, o botão está funcionando. Vamos tirar essa proteção que está aqui atrás dele. E vamos ver se por um acaso aqui eu tenho algum capacitor, alguma coisa por baixo. O que está fazendo? Ah, eu tenho. Tenho algumas coisas aqui. Ah, lá, 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 lá. Ah, lá, 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 lá. Quem lembra dessa música? Ah, lá, 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 lá. Olha só, esse capacitor aqui está muito feio. Esse capacitor aqui não dá certo, não. Posso estar enganado. Curto de cá e curto de cá. Encontramos o camarada. Escondidinho, escondidinho, escondidinho. como a gente fala aqui em Minas Gerais. Mas está escondido, menino. Vamos arrancar ele. Do outro lado da placa. Meu Deus do céu. Do outro lado da placa. Ó, tem gente que nem bate ar quente para tirar um capacitor desse. Tem gente que vem aqui, ó, e simplesmente força ele aqui e arranca da placa. Eu não aconselho a fazer isso porque você corre o risco de arrancar uma trilha e aí estragar mais ainda. Tá? Então, aconselho você vir aqui bater. Você está vendo que ele está quebrado? Ixi, espera aí, pessoal. Vou ter que atender. Dá o pause e depois a gente volta. Só um momentinho. Perdão, pessoal. Vamos voltar aqui. É, o que eu estava falando, vocês podem ver que o capacitor ele está quebrado, né? Tá vendo lá? Ele está partido lá. Dá para ver ele, né? Então, não tem como não ser ele. Ok? Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai retirar o capacitor. Vamos removê-lo aqui com a quente mesmo. E está durinho, viu? Está difícil de arrancar. Mas agora foi. Que não, rapaz. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu acho que eu vou aproveitar. Primeiro vamos verificar se o culto foi embora, né? Com o multímetro, ok? Você vai colocar outro no lugar, Rodrigo? Talvez sim, talvez não. Vou ver. Vou ver se eu vou colocar. Mas bem provável que vou colocar sim, tá, pessoal? De cá está bipando e de cá não pode bipar mais e parou de bipar. Vocês estão vendo lá? Parou de bipar e de cá bipa mesmo. Ok? Então, a gente descobriu mesmo qual que era o problemático. Esse aqui também está bom. Beleza. Esses capacitores, geralmente, são capacitores de filtro, tá? Então, assim, eles... Não é que eles não façam falta, tá? Os engenheiros já colocam bastante mesmo, justamente. Se caso algum der problema, né? Você pode estar fazendo isso. Pode estar retirando. No momento vai ficar assim, pessoal. Porque eu quero testar para ver se a placa não tem mais problema, né? O que é que adianta a gente vir aqui e achar que... Vocês lembram o que essa placa já fez comigo, né? No passado aí, né? Essa placa aqui não é muito confiável, não. Vamos ficar esperto com essa placa, rapaz. Porque não tem condição. Mas eu estou sentindo aqui um gostinho de vitória, hein? Já vou colocar, inclusive, pessoal. Eu já vou soldar. Tô tão... Ah, vamos fazer o seguinte. E aqui? Sumiu? Também? Olha lá, pessoal. Olha lá. Cadê o curto? Olha aí, minha gente. Olha que beleza. O curto foi embora. Agora o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar... Cadê? Vou colocar aqui primeiro o... Os dois, na verdade. Eu vou colocar aqui mais ou menos na posição. Não precisa de ficar exatamente na posição, tá? Aqui é só mais ou menos só pra... Na hora que a gente for soldar aqui depois a gente capricha no posicionamento. Deixa eu ver aqui. Beleza. E... Estou lendo aqui as mensagens que os clientes estão mandando, pessoal. E aqui também eu já passei fluxo, tá? Vou pegar aqui de novo o CI. Vamos olhar aqui qual que é o pin 1. Ah, tá. Já vi lá o pin 1. E vamos colocar ele aqui e vamos garantir que o pin 1 está ligado ao pin 1. E ele está ligado ao pin 1, sim. Não sei se vocês estão vendo. O pin 1 é essa marcação menor aqui. E aqui na placa está aqui. E aqui a mesma coisa. Eu vou empurrar aqui mais ou menos, tá? Não precisa de ficar 100%. Já pode colocar aí mais ou menos no local. Tá bom assim. Depois que a gente der o calor... Não, de cá também precisa de um pouquinho mais. Depois que a gente der o calor aqui ele mesmo vai chegar para onde deve ficar mesmo. Vamos começar por ele. Tá? E depois a gente faz o outro de lá. E se Deus quiser essa placa vai ligar para a alegria de todos, hein? Vamos ver, hein, pessoal. Vamos ver. A revanche está... No momento está para o meu lado agora, hein? Quem é que imaginaria que seria esse capacitor escondido ali? Ai, ai, ai. Volta aí, rapaz. A invasão de arminha está um pouco forte. Eu vou tentar aqui. Mesmo assim eu vou tentar. Beleza. Começou. Começou a dar certo. Pronto. Vocês viram ali que deu uma unida, né? Um aqui uniu, ó. Depois a gente tira essa união. Nossa, não pode esquecer. Vamos passar para o próximo aqui primeiro. Ó, mesma coisa. Bate o calor aqui. E aquela união lá, pessoal, a gente tira ela depois com o ferro de soldo, tá? Ou lugarzinho complicado, hein? Tem uma parte plástica aqui, ó. Não sei se bateu direito de cá. Vamos bater aqui, vai. Esse lugarzinho aqui não tem como não derreter ali um pouquinho do plástico, tá? E realmente vai derreter mesmo se você proteger aqui eu acho que derrete do mesmo jeito. Aqui, ó. Como é que a gente vai fazer para a gente resolver esse problema dessa união? A gente pode tentar aqui sem o ferro de soldo Outro dia eu estava fazendo uns testes aqui e eu consegui fazendo assim, ó. Vamos ver se vai dar certo. Não sei se vai dar certo. Eu tenho aqui essa... Como é que chama isso aqui? Essa faquinha. Que não é faquinha? É bisturi, na verdade. E aí eu estava fazendo só que eu estava fazendo em um lugar que era super a Yoko que eu estava trocando aqui. Mas também não tinha essa quantidade enorme aqui não de soldo. Deixa eu ver se vai funcionar. Funcionou também. Tá vendo? Você só passa no meio aqui e corta. Mas na verdade é assim, pessoal. Ó, já cortou e já acabou. Já não está mais unido. Tá vendo? Ó, só para a gente saber se está ou não unido um deles vem aqui e o outro vem aqui. Vamos colocar em escala de continuidade e vamos ver se está unido ou não. De toda forma o ferro de soldo está terminando de esquentar ali. Depois a gente já faz o negócio direito. Tá? Então aqui, ó. Então é esse, um, esse. Vamos ver se eles vão dar continuidade. Olha lá. Não está mais em continuidade. Ok? Não ficou bonito não. Vamos dar uma limpada no local aí. Para garantir. Isso aí são alguns testes que a gente faz de vez em quando. Ainda está um pouquinho unido lá. mas lá é só porque eu acabei sem botar força. Não, pessoal. Eu vou acabar usando o ferro de soldo. Eu prefiro. Ele não estava unido mas aí só de eu mexer ali já unido de novo. Fazer a coisa certa, hein? Mas são alguns testes que às vezes a gente faz, pessoal. Porque você tem que ir tentando novas coisas também, né? Vai ficar só na mesmice. com o ferro de soldo você passa fluxo no local e você vem e só encosta. Encostou, tirou, acabou. Viu como foi fácil? Já aproveita e já olha se não tem mais, tá? Então o que você faz? Você pega a placa e vai virando ela. Vamos virar aqui agora. Vamos ver se daqui também tem alguma coisa. ó, de cá tem uma parte ali que parece união mas não é aquilo ali é só o reflexo mas eu gosto de confirmar, hein? Ó Tá vendo? É só o reflexo porque tem álcool aí. Vamos virar do outro lado também. Cadê? Aqui. Esse lado aqui tá meio estranho esse lado aqui. Tenho dúvidas. Não, não tem não. Tem dúvidas não, pessoal. Tá normal. E do último lado ali também tá normal. Dá pra ver daqui. Então agora vamos limpar a placa. Vou desligar o ferro de solda. Vamos limpar a placa. Eu estou achando assim eu estou tão confiante que eu acho que essa placa agora vai estar, tá? Essa placa vai ligar e vai dar imagem e a gente vai fechar o dia com chave de ouro, hein? Será? Se sim hoje foi um dia que realmente eu não tive nenhum equipamento que não foi reparado hoje. Então esse aqui é o terceiro equipamento. Então ainda deu tudo certo. Mas vamos ver, né? A gente não pode cantar vitória antes da hora. o que eu quero fazer primeiro, né? Eu quero primeiro só ligar ele aqui, ó. Vou conectar aqui. Tá bom? Conectei. Vou ligar aqui a fonte. 4 volts. Vou subir pra 19. E agora temos mais problemas. É, Rodrigo. Não foi dessa vez. Quer ver que é o processador? Sim. Sim. É o processador. O processador está queimando agora. Eu não creio num negócio desse. Processador não tem culto. E aqui? Também não. O processador está queimando porque provavelmente está passando uma tensão direta pra ele. Vamos ver quanto é que está chegando nessas PLs aqui do processador. Coisa louca, hein? Pera aí. Vamos ligar aqui. Ó, liguei. Já sobe lá direto. Vamos ver quanto que eu tenho aqui. 5 volts. Vamos ver quanto que eu tenho aqui. 5 volts. E quanto que eu tenho aqui no gate. 15. Beleza. Está fazendo certinho aqui. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa que esquenta por aqui. não. Tá? Quanto que eu tenho aqui passando? Olha lá, pessoal. 1.73. Não deveria estar passando nada no momento. Aqui. 1.06. Desligou a placa. Pera aí. Essa placa ligou, na verdade. Essa placa está ligando, pessoal. Essa placa está ligando. Eu acho. Será que ela está ligando? 280 mil... 280 mil... Não. O negócio está errado. Pera aí. Será que ela está ligando? Se ela estiver ligando, só de conectar ela na fonte, também está errado. que a bateria dela... Deixa eu ver se a bateria dela tem carga. Muito baixa. Essa carga dela está muito baixa. Calma lá. Esse 3L... por isso que o processador esquenta. 1.73. Achei meio alto essa tensão aqui do processador. Vamos fazer o seguinte. Só para testes, só para fins de teste, vou passar aqui primeiro uma... uma pasta térmica que na verdade é só um restoio de quando eu fiz uma troca ali. Então, bem pouquinho mesmo. Mas depois eu ajeito isso aqui melhor. Não vou nem limpar nem nada porque é só fim de teste. Eu achando que era um curto e a placa estava ligada. Então, aquela hora... Aquela hora a placa acabou ligando. Aquela hora que eu achei que era curto, a placa estava ligada. então quando eu retirei o Q23 a placa ligou. Se isso se confirmar, não sei. Estou estudando aqui. Que plaquinha complicada, hein? Será? É, o que esquenta é o processador. É como se ele estivesse processando. e ao verificar, eu verifiquei que não tem curto. Então, ou ele está ligado ou ele está ligado. Né? E a placa ligando também por conta pode ser devida à bateria. No caso aqui, eu não tenho dessas baterias aqui para dar 3 volts. Aí, geralmente, eu faço uma adaptação com a bateria comum com essas baterias assim. Eu faço essa adaptação na carcaça do cliente. Fica bom. ó, vou ligar aqui de novo. Onde tem LED dessa placa, hein? Cadê os LEDs dela? Os LEDs dela ficam aqui. Então, aqui eu tenho o LED. Aqui está assim e aqui está assim. Vamos ligar aí. Vamos ver. Vamos ver se o pule gira. Não sei. É, o LED ligou mesmo, pessoal. que isso. Fiquei feliz. Fiquei muito feliz. Vou apertar o botão aqui de desliga. Ver se ela vai desligar. Sim. Pressionar o botão de ligar. Ligou. Agora tem uma coisa, pessoal. Essa aqui eu tenho o cabo flat e eu tenho a tela dela. Vou pegar lá para a gente poder verificar se está dando imagem. Olha aqui, pessoal. Peguei lá. aqui no caso eu não vou tirar dessa tampa do Lenovo aqui porque os fios estão todos passados aqui. Eu vou precisar de usar só essa parte aqui. Não, eu estava tão assim ressabiado com essa placa que na hora que deu aqueles 200 e pouco miliampé, 280 miliampé, eu jurava que era um outro curto. Eu jurava que era um outro curto. Aí o processador esquentou. Na hora nem atinei achando que a placa tinha ligado. na minha opinião a placa estava em curto. Tinha mais problema. Eu não esperava que essa placa ia ligar, senão não achava que ela ia se entregar tão fácil, não. A tela que eu tenho de teste é essa. Estão me vendo aí. E aqui, 30 volts, 30 volts, meu Deus, 30 pinos. Então aqui eu vou colocar ela aqui, vou conectar. Aí, beleza. Espera aí que a gente vai ajeitar aqui de uma forma que vai ficar legal. acho que vai dar para vocês verem. Deixa eu ver se eu conseguiria. Deixa eu ver se eu consigo. Não, acho que eu vou empurrar um pouco. Estou comendo que essa placa caí aqui, pessoal. Ela ficou muito na beirada. Eu vou conectar aqui e eu pego a tela na mão e mostro para vocês de ver até onde eu consigo vir. Não consigo ir muito longe, Pera aí. Calma lá. Calma lá. Ah, e aqui também eu preciso ligar o cabo da tela, senão também não vai dar imagem mesmo. Onde que liga esse cabo, meu Deus? Do outro lado? Calma lá. Que bagunça. Aí, aqui, é ligado aqui. Beleza. 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 Eu acho que vai dar certo, hein? E aqui, quando eu for mostrar para vocês, eu posso fazer assim que dá certo. Se isso, se der a imagem, né? Vamos ver, vai. Vamos ligar a placa. A placa agora não ligou de uma vez. Parece que foi só a primeira vez que ela ligou, né? Agora eu vou pressionar o botão. A placa ligou. E aqui nós temos imagem. não. É plaquinha. Tem uma coisa errada. 410. Sem imagem na tela. Ah, não. Deu imagem. Deu imagem. Deu imagem. Deu imagem. Imagem escura, pessoal. Porque essa tela aqui, ela é maior. Essa tela aqui é de 15.6. E ele usa a de 14. A de 14 dele está quebrada. Aqui veio. Tá? Eu vi Lenovo na tela. Como é que eu vou mostrar isso pra vocês, hein? Como é que eu vou mostrar isso pra vocês? Deixa eu desligar aqui. Mas a imagem... Ah, agora deu. É só o mau contato na tela? Que legal. É o mau contato aqui no cabo flat. Olha lá. Então, será que é o cabo flat que está com o mau contato? Ou é no meu encaixe aqui? Ah, mas tudo bem. Deu certo. Eu não entendi se o problema é na tela, se o problema... Pera lá. É o cabo, ó. É o cabo. Olha aí. Funcionou. Venci essa luta. Agora, o cabo aqui, infelizmente, ó. Bem aqui, ó. É bem aqui, ó. O cabo aqui, infelizmente, eu não tenho boas notícias para o Marcos. Mas, funcionou. A placa ligou. A placa deu imagem. Venci a luta. Venci a revanche. Pode colocar até aquela música, né? We are the champions, my friends. Valeu, galera. Agradeço demais aí a todos que assistiram a este vídeo. Estou muito satisfeito. Deu certo. Aquele capacitor, pessoal, ele não faz falta. Pode ir por mim, tá bom? Não vou colocar ele de volta. Para falar a verdade, essa placa eu já vou embalar ela. Ah, tem mais uma. Tem mais uma do Marcos. Uma da Samsung, que está me dando uma dor de cabeça. Já foi mais de três horas de vídeo. Não vou postar. Eu vou resumir o que eu já fiz e aí depois a gente dá sequência por lá. Ok? Bom, mas é isso. Mais uma placa reparada. Hoje foi um dia de sucesso. Tem dia que não é esse, não. Tem dia que o dia é só... Nossa, só bomba e nada dá certo. Mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Fico feliz, tá? Vou avisar o Marcos também. Mas é isso aí. Grande abraço a todos. Ah, claro, se você ainda não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Deixe seu like. Seu like, por favor. Deixe seu like aí. Ok? Agora sim, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.